E aí galera, tudo belezinha? Aqui quem fala é o tio. E no vídeo de hoje eu vou estar aí testando uma arma que uma pessoa tinha me pedido e que eu também testaria mais pra frente seria quando eu conseguisse ela, que vai ser a K-103. Ela que é a melhor arma de fuzileira, só que tem seus poréns, então eu vou achar uma partida aqui, vou entrar e a gente fala sobre isso lá. Fui! Fui e já volto né, ô caralho. Bom galera, achei uma partida aqui, vou entrar já, é um tiforão no Overpass. E como a gente sabe, esse vídeo aqui tá saindo um pouco depois, tá sendo no dia que foi... Tá saindo não, tá sendo gravado no dia que saiu a atualização, a atualização extraordinária do dia 23. Muita gente tava falando ali no chat, tava conversando com algumas pessoas ali falando que tinham saído os Raskies. Então isso é uma notícia ótima pra nós, jogamos limpo. Né, né? Espero mesmo que não tenha Raskies, mas... Então vamo lá. Início da punta. Ei caralho. Lembrando que eu não jogo de AK. Nossa velho, que nubice velho. Nossa caralho, como eu sou um nudo. É... O cara vai vir aqui. Eu jogo de silenciador. Porra, mas eu sou noob cara. Bom galera, o que dizer da AK. Eu não vou... Eu não vou mentir pra vocês. Eu não vou trazer uma bela gameplay. Fazendo um... Testando ela. Analisando ela, digamos assim. Por simples motivos. Por um dos motivos. Eu não jogo muito de fuzileiro. E eu sou noob de pra caralho com arma com muito recoil. Pra falar a verdade, eu era ruim até de Cris. No tempo que eu ainda jogava com ela. Eu não conseguia nem controlar. Cara, Cris não tem nem recoil velho. E eu... Me errava uns tecos nos cara. E demorei pra caralho pra me acostumar. É... É difícil pra mim. Porra, chamar Facebook não. Mas a AK... Ô caralho. Porra velho. Chegou cara de Saiga e é forte. Mas então. Eu já falei um pouco das desculpas. Então agora eu vou fazer a gameplay. O cara vai aparecer aqui. Cadê o K? Ah, tem aqui. Então. Vocês tão vendo. Eu vou mostrar aqui. Eu tô usando um silenciador de combate. E o cabo compartilhado. São dois itens muito ruins. Caralho. Juntei pra porra agora. A primeira partida do dia sempre é mais difícil. A AK-47. Ela tem, se eu não me engano... 10 de dano. 80. Também. É o rifle mais forte certamente. É o rifle que mais tem refúgio hoje. Não atira com grande rapidez. Aqui o cara vindo. Vou matar ele. Porra, morri. Não é um... Opa. Tô meio mal ainda. Não é um rifle com... Com grande cadência. A cadência dele pode ser até alta. Só que... Como tem muito recoil. A gente acaba tendo que atirar mais pausadamente. Tipo eu. Sou ruim com essas armas. Tem que acabar atirando mais pausadamente com ele. Dando mais, digamos assim... Ó. É raramente. Eu consigo fazer um kill assim. Que eu vou sentar ali o dedo. Eu tenho que dar só toques. Opa. Tem um cara aqui. Ô caralho. Raramente. Eu. Pelo menos. Não sou um bom controlador de recoil. Vou conseguir. Fazer um... Matar um cara. Por exemplo. Com uma crise de frente. Eu não conseguiria. Conheço gente que joga muito. Com... Com... Com AK. Invejo. Caralho. Invejo muito desses caras que jogam muito de AK. Que os caras jogam bem mesmo. E... Caraca. Ah é. Vocês puderam ver que o corpo por corpo delas for no peito tanca. Como todas as armas também. É coisa que acontece na fase né cara. Melhor análise é fazendo uma análise... Não tudo certinho. Combinado. E isso fica melhor. E num mapa que o cara não sabe se o cara vai ficar em primeiro. Porque esse aqui obviamente eu não ficaria. Mas... É certamente o que fica com mais dano... Ahn... Que não seja... Pago. No caso seja de graça. Eu tô usando sem mira. Eu tô vendo uma cagada do caralho. Isso aqui eu não tenho nenhuma mira boa velho. Nem um silenciador. Que vai fazer a diferença do meu jogo. Ahn... Se um cara... De... De... De Chris... Pegar um... Pegar um cara... De AK... Defendendo do treinamento de cada um deles... Certamente a AK ganha isso. Que é uma arma com mais dano. Isso é... É fato. Não tem. A Chris pode até ser mais rápida. Mas se pegar um cara bom... Bom mesmo... Se pegar um cara bom mesmo... Ele nunca vai ganhar do cara. Porque... É muito mais fácil de atirar com arma que tem dano. O que se vê bastante com essa AK... É cara dando HS. Porque HS é fácil... É e não é. É só mirar na cabeça. É óbvio. Só que... O cara... Como ela tem muito recoil... O cara atira no peito... Ela pega HS. Tipo aqui eu atirei na cabeça direto. Sei lá. Eu acho. Não precisa de muito tiro pra... Pra matar com ela. Mas eu tô usando esse silenciador do Capirota aqui também. Tira todo o dano que eu teria com a arma. Vou tentar jogar um pouco sem ele aqui. Pra fazer um teste. Ah que legal. Eu paro no meio da fase pra trocar de silenciador. Nossa. É bem melhor. Não parece que eu nem tirei silenciador. Ah óbvio que eu não tirei. Eu tô falando que vai bem melhor. Agora eu tirei. Passou um cara ali. Oxi. Vocês... Cara. Eu pra quem não joga... Eu... Digamos assim... Comecei a jogar melhor. Caralho. Comecei a jogar bem melhor de tiro depois que eu peguei ele. Ele pode dizer que é o melhor rifle do jogo. Disparado. Eu acho... Melhor até do que... Auge. Eu nunca joguei de auge. Eu pegava ela raramente no chão. Eu nunca tive ela. Pra mim... Eu sempre pegava ela no chão. Tá dando umas trancadinhas. Eu sempre pegava ela no chão e achava boa pra porra. Sei lá porquê. Mas eu acho ainda... A K melhor que ela. Com o grande que a K tem. A K te dá uma mobilidade total. E eu não tenho muito o que falar dela. Porque é uma arma que... Não tem muito o que falar mesmo. É boa pra caralho. É... São poucos tiros pra quem sabe jogar. A Hs é fácil. Porque ela tem um recuo bom. É mirando o peito. E sempre dá Hs. E é fácil pra caralho jogar com ela. E não tem muito o que falar. Como eu falei. De novo. Tô me enrolando já. O cara que ganhou ele jogou muito. Parabéns. E... Acho que é isso. Vou mostrar aí pra vocês. Uh... Tô liberando essa porra. Vou mostrar pra vocês ela aí. Reparar. Não custa muito pra reparar. Nem vi quanto é ela. É. Tem 80 de dano. 14 de alcance. 60 de cadência. 31 de prisão. Amirar. Prisão sem mirar de 18. E 30 de capacidade no peito. Como eu disse. Ela tem bastante cadência. Só que a cadência... Tira um pouco por causa do recuo. O recuo é alto. Então tu não vai poder dar um dedão no caralho. Mas é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí. Valeu. Falou. Fui.